E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área. Vamos para mais um videozinho? Vem comigo. Galera, esse vídeo aqui está relacionado a uma questão da UERJ, UERJ 2022, e galera, é uma questão fácil, uma questão que envolve química, mas uma questão bem tranquila, que pela interpretação dava para você matar a questão. Então não é uma questão difícil, é uma questão que é, assim, tranquila de se resolver. Vem comigo, se você fez e errou, você não poderia ter errado, né? Não esquece, questões fáceis, você tem que passar, você tem que conseguir acertar, porque se você não acertou, o seu concorrente pode ter certeza que acertou. Na difícil, se você errou, o seu concorrente pode ter errado também, mas na fácil não, entendeu? Então na fácil, você tem que acertar de qualquer maneira, e esse é um tipo de questão. Vamos lá? Vamos para a questão, estamos falando, obviamente, do vestibular UERJ de 2022. Lá, vendo aqui, ó, do ladinho, tem o meu Instagram, o bio.local, né? O Instagram do Biolução, lá eu estou sempre postando coisas de vídeo, estou sempre postando novidades, então segue lá também, você pode entrar em contato comigo lá, né? Eu acho que a gente acaba estreitando as relações, né? De uma maneira bem legal. Tranquilo? Vamos para a questão, então. Claro, né? Poxa, eu não poderia deixar de falar, já ia até me esquecendo. O link aqui em cima, que eu vou deixar na descrição também, é do meu milkshake. O que é o milkshake do Biolução? Lá, o que você vai encontrar? Você vai encontrar essa página que contém, ó, listas de questões de biologia, mais de 4 mil exercícios, porque estão pra caramba, pra você treinar, poxa, eternamente, né? Você treina uma vez, treina de novo, faz, revisa, revisa novamente, né? Então, poxa, tudo com gabarito comentado. Cara, se você errou a questão, você sabe qual é a resposta correta, por que dela ser correta, entendeu? Então, poxa, questão muito importante aí. E, além disso, se você quer um material didático, poxa, que eu fale lá de tudo de maneira teórica, e, poxa, de informações claras, objetivas, cara, tudo lá. Fora isso, né? Um combo, né? Fora isso, as listas de questões do gabarito comentado. Então, poxa, não tem como errar. Não tem como você mandar mal, por exemplo. Você vai mandar super bem, eu tenho certeza, vai na fé, fiz com muito carinho aí pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, é o milkshake do Biolução, segue lá, poxa aqui, poxa, vai ser sucesso. Galera, vamos para a questão 40. A questão 40 aqui, ela fala de química, né? A gente lida muito com isso em ciências também. Vamos lá. Nas reações químicas de decomposição, uma substância composta se decompõe em duas ou mais substâncias. Galera, se você souber isso, você mata a questão. Vai por mim. Olha lá. Um exemplo de reação química de decomposição está relacionado a, hein? Cara, dá vontade de falar assim. Pô, vou deixar você responder. Cara, porque não... Sério, é muito difícil você errar um tipo de questão dessa em que a questão, ela mostra pra você. Ela dá na tua cara. Fala assim, ó. Cara, é essa a resposta. Entendeu? Ela fala isso. De novo, vou ler. Reações químicas de decomposição, uma substância composta se decompõe em duas ou mais. Três, quatro, cinco, sei lá. Então, uma se decompõe em mais de uma. Em que reação a gente vê uma molécula se decompondo em mais de uma? Olha só. Olha só. Aqui, ó. Nós temos a letra A. Uma se decompondo em duas. Beleza. Faz sentido com o que ele falou sobre reação de decomposição? Faz. Até porque, na boa, é essa a resposta. Olha lá. A resposta é a letra A. Poxa, cara, é tão difícil assim? É, poxa, não parece, né? Olha lá. Vamos ver o restante. Só porque parece que fica que o negócio é tão fácil que, pô, não é possível que seja isso, né? Vamos ver. Aqui, ó. Eu tenho duas que vão formar uma. Não é decomposição. Decomposição ao contrário. Duas que vai gerar duas. Também não é decomposição. Duas que vai gerar outras duas. Também não é decomposição. Decomposição é uma gerando duas ou mais. Então, só pode ser a letra A. Cara, o enunciado te deu resposta. Sacou? Então, por isso, mereço o seu like? Mereço, né? Dá esse like, então. Se inscreve no canal e ativa o sininho, para você ficar sempre ciente das questões que eu estou resolvendo o tempo todo. E, galera, isso vai te ajudar demais. Vai por mim. Eu tenho certeza que você acompanhando, resolvendo as questões, vendo os resuminhos que eu faço, poxa, não tem como você não ser aprovado no curso que você quer. Tranquilo? Vou ficando por aqui, pessoal. Um grande beijo para vocês. Valeu. Tchau, tchau. Fui. Tchau. Tchau.